Olá pessoal, a gente vai começar mais uma videoaula, sendo que é a última videoaula falando sobre os tipos de variáveis, que hoje a gente vai falar sobre o tipo boolean, certo? O tipo boolean, vou abrir logo o Pascalzinho aqui, para a gente começar. Vou utilizar o editor de texto no Pascalzinho, vou explicar um pouco sobre o que é boolean, né? Boolean é um tipo de dado no qual você quer só armazenar se uma coisa é verdadeira ou falsa, tá? É, falsa ou verdadeira? Se você só quer guardar esses dois tipos de dados aqui, isto é, ele assume apenas esses dois valores, falso ou verdadeiro. Aqui, fazendo a tradução para o inglês, ficaria falso. Falso e troio, tá ok? Falso e troio, verdade ou falso, tá bom? Quando a gente estiver trabalhando com estruturas de seleção, estruturas de repetição, a gente vai entender um pouco mais o que é esse falso e o que é esse troio, tá? Mas, dando logo uma explanada, é como se eu quisesse armazenar o seguinte aqui, ó. Resultado. Eu queria, eu fosse guardar nesse resultado, o seguinte dado aqui, ó. 5 maior do que 10, entendeu? 5 não é maior do que 10, certo? Então, isso é falso. Então, esse falso aqui seria guardado no resultado aqui, na minha variável resultado, tá? No mesmo caso, como um 5 é menor do que 10, que seria o nosso caso aí. Mas a gente ainda vai ter uma aula antes das estruturas de repetição, falando um pouco sobre os operadores, né? Operadores aritméticos e lógicos, ok? Então, vamos lá. Terminar essa parte aqui de tipo de variáveis. Primeiro passo, diante de tudo, é colocar a questão lá de documentação, né? Pra estudos futuros, tá? Que é muito legal colocar isso daqui. Se vocês perceberem, nos melhores códigos que vocês podem encontrar pela internet, sempre tem esses dados, certo? Então, vamos lá. Autorovando esse nome da cor, data 28 de 12 de 2013, a função é demonstrar o tipo boolean, tá? Pronto. Aqui a gente vai colocar o nome do nosso programa, né? Que é programing, é usa boolean e uses CRT, né? Logo abaixo a gente coloca var, que não é onde vai ser as nossas variáveis, tá? E vamos lá. E aqui a gente vai colocar a nossa variável, que eu acho que... Que tipo de coisa eu colocaria, né? Vou colocar sentença, pronto. Sentença, porque sentença é verdadeira ou sentença falsa. Então tá aí. Sentença e colocar o tipo boolean, né? Que é assim, Pascal. Boolean. Tá? Tudo que tiver boolean ou qualquer outro, assim, dado ou nasce na internet, vocês vão estar, assim, acho que é boolean. Que é pode assumir verdadeira ou falsa. E aqui a gente vai começar no início e o fim do nosso programa. Acrescentar o limpa-tela, né? Pra outros... O programa sem ser o Pascalzinho, no qual vocês vão utilizar esses programas, pra que não ocorra erros. Então a gente vai lá. E agora a gente vai... Vamos aqui colocar a nossa sentença, né? Colocar a sentença e vamos assumir um valor pra ela, que é true, que é verdade. E apresentar esse resultado. Sentença. Pronto, aqui. Depois eu vou aplicar uma sentença. Depois eu vou aplicar a mesma sentença, apagando o que tinha antes nela. Pra colocar pra falsa, né? Sentença. Pronto, só isso pra gente apresentar. Tá? Deu de variança. Coloca aqui pra rodar. Correu um erro aqui. Erro semântico na linha 16. O identificador sentença não foi declarado dentro do escopo de programa. Sem sentença. Faltou um in aqui, ó. Pronto. True, false, ele apresentou lá. Ok? Quando a gente trabalhar com as... Isso daqui é só pra mim terminar essa parte de tipo de dados, porque assim que a gente começar as estruturas de seleção e de repetição, a gente vai entender um pouco melhor do que esses valores true e false, tá? Apesar que nem todos os programas utilizam esse tipo de dado aqui. Ok? Isso aí, pessoal. Até a próxima videoaula, onde a gente vai começar a falar sobre o seguinte... O seguinte comando, que é o READ e o READLN, tá? Esses dois comandos aqui que a gente vai aprender, tá? São muitos importantes, pois eles recebem os dados do usuário do nosso querido programa. Isso aí, pessoal. Até a próxima videoaula. Tchau.